Eu estou aqui atrás dos zombis, né pessoal? Ui, o açougueiro! Maldito! Ai! Deixa eu entrar aqui e fechar a porta. Fecha! Ai! Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com Death Island estamos indo no laboratório ajudando cientistas e vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar. Nós não podemos realmente dizer se as drogas realmente ajudam os infectados. A transformação se passa tão rápido que é impossível tomar uma sampleta. John e Nick decidiram testar os drogas em si mesmos, mas nós ainda não temos os resultados. Você pode contar nisso. Ok, nós conseguimos colocar alguns dos infectados na sala de contato. Você precisa tirar a sampleta de seus tíceis musculares, mas se eles mutarem mais longe vai ser muito tarde. Vamos lá. Vamos testar aqui a nossa ceifadora. Vamos ver se ela é boa para matar esses zombies. Vamos rapidamente porque falou que tem que ser rápido. Então vamos lá. Nesse estoque deles de zombies aí. Vamos recuperar um pouco. E é longe, cara. Ah, dá para ir a pé. É, vamos ir a pé mesmo. É, está perto. Já falei que tem... Ai, eu não me pego. Eu pego aí o fôlego aí, mano. Eita, fica lá bem em cima da montanha aqui, no topo. Eita, mano. Olha o tanto de zombie aqui já. Só que eu... Ui, 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 ui. Eu vou deixar... Ui. Quase que eu não consegui subir. Uh, tomei o meio da testa, pessoal. Ah, isso foi embora. Eu vou deixar isso quieto. Olha lá. Ah. Vamos deixar isso quieto. Ah, velho. Que foda isso aqui. Bom, é aqui, né? Oi. É aqui dentro, pessoal. É aqui dentro. Vamos abrir aqui. Peguei um hino. Ih, vem alguém por trás. Ui, 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 ui. Ah, não vem. Não vem. Pensei que... Peguei a amostra do tecido. Ih. Olha. Já tô vendo o cara lá. Olha. Calma. Calma. Ui. Cara. Como assim? Que bug doido que é esse? Que bug. Olha. Deixei ele levantar. Que bug. Ou não. Vamos matar ele aqui mesmo. Cadê? A amostra. E agora? O que que temos que fazer? Voltar lá? Devolver? Dar essas amostras lá pro cientista? É. Acho que sim. Foi fácil essa aqui. Será que dá pra vir por aqui? Ui. Dá, dá, dá. Vamos aproveitar aqui dessas coisas aqui. Cortar o caminho aqui. Esses atalhos aqui. Ah, essa foi fácil. Dá pra eu fazer mais outra quest aí, eu acho. Vamos lá. Laboratório. Vamos. Ah, não tem. Eu ia falar, vamos comer. E mais. Machado. Poxa, o machado é mais forte que a ceifadora, hein. Eu acho. Ou não. Vamos trocar aqui outra coisa, pessoal. Vamos dispensar aqui uma coisa mais... É... Vamos falar assim. Piorzinha, né. Eu tenho duas foices. Eu tenho que... Na verdade, eu tenho que reparar aquela outra foice, né, pessoal. Aquela outra foice minha já tá bem detonada. Ui. Eu tenho que reparar ela, na verdade. Vamos rapidamente. Vamos tomar uma energética aqui. Mais aqui. Mais um aperitivo. E ok. Vamos lá. Levar essas amostras de tecidos aqui pro cientista. Não é aqui não. Blalalala. Os zombies tão que vomitam, hein. Vamos lá. Abri a porta ali e coloca a mão na parede. Que legal. Que nice. Opa. É ali, ó. Cheguei, cara. Trouxe aqui sua amostra de tecidos. Muito impressionante. Obrigado. Isso pode fornecer alguns pedidos que ainda estão missing from the puzzle. Yeah. O que que você tem em... Magnum. Beleza, cara. Valeu aí. Me deu uma arma nova. Só que eu vou ter que trocar. Vou pegar uma arma. Escopeta. Fuzil. E agora? O que que eu faço? Só o fuzil. Vamos trocar essa pistolinha aqui. Largar ela. E não pegar o Magnum. Oro. Cadê? 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 O machado. Ah, não. Eu não peguei o machado ainda. Bom, pessoal. Vamos... Eu tenho que reparar a minha... Tem que achar aqui o work... Workbench. Workbench. A nossa mesa está acabada. Para reparar a nossa foi. São as nossas... Armas. Tentar fazer um upgrade aqui. Reparo. Reparo. Cadê? Minha foi. Beleza. Vamos reparar. Ela estamos com 12 mil aqui de dinheiro, pessoal. Vamos separar. O que tem que mais de bom aqui? Olha. Isso aqui. Vamos fazer um upgrade nela. Se der. Isso aqui já está feito o upgrade, né? Cadê? Foi isso. Vamos fazer upgrade. Atualizar. Atualizar. Cadê? Um machado. Vamos atualizar também. Ok, ok. Tá bom. Vamos tentar achar mais cientistas aqui. Para resolver essas quests. Mas eu não sei onde estão esses cientistas, pessoal. Sinceramente, vamos tentar aqui. Deixa eu ver esse refrigerante aqui. Esse energético. Que eu falo que é refrigerante. Hum. Tem um ponto de exclamação ali. É esse? Não. É aqui. Ah, é aqui. Nós precisamos de todos os cientistas que nós temos. Nós estamos saindo de sulfato de alímino e potássio e o uso é crucial para a nossa pesquisa. Você pode me comprar aquele químico da casa? Ok. Médio. Absolutamente. Deve ser cuidado com isso. Ah, mano. Eu já matei tantos zumbis aqui. Estou tranquilo, tranquilo. Beleza. Vamos lá buscar. Esses... É... Esos produtos aí que esse cientista está precisando, né? Que é sulfato aí. É sulfato ou... Os componentes, né? Componentes químicos aí. Melhor assim, dizendo. E está perto também, pessoal. Dá para ir de a pé lá. Que bom que essas questas estão sendo todas aqui perto. É... Aqui nesse portão? É. Oi, toma uma portãozada na cara aqui, mano. Ah. Esse aqui, nesse lugar que eu acho que nós já viemos. Ou não, não. Acho que não. Um zumbi ali. É, acho que já viemos sim. Pular aqui? Eu podia ter pulado já, né, pessoal? Ah, mas é para cá. E é... E é onde que entra? E aí, temos que pular. Olha só. Oi, andador. Deixa eu... Deixa eu... Quebrar essa cabecinha aqui. Toma. Ok. Me dá um money aqui. E vamos entrar aqui para pegar os componentes. Tem vários zumbis ali, pessoal. Será que eu já uso a arma? Vamos usar a pistola. Vamos. Olha, eles estão... Estão que comer lá, pessoal. Ui. Ui, maldita. 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 Ai, vai um zumbi por trás. Deixa eu gastar a bala aqui. Eu estou aqui atrás dos zumbis, né, pessoal? Ui, o açougueiro. Maldito. Ai. Deixa eu entrar aqui e fechar a porta. Fecha. Ai. Poxa vida. Apareceu o açougueiro. Maldito. Deixa eu trocar de arma aqui. Apareceu o açougueiro, pessoal. Deixa eu matar esse aqui. Acho que sobrou só esse aqui dentro. Velho. Esse açougueiro. Ah, não quero, não quero, não quero. Tem mais aqui? É isso que ele está levantando. Deixa eu matar ele antes de levantar. O que é isso aqui? Molotov. Ah. E agora? O que temos de ruim aqui? Essa escopeta aqui, eu acho que nem tem munição mais, né, pessoal? Vou jogar essa escopeta fora. Ou tem? Não tem. Tá doido. Pistola, 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 pistola. Deixa eu ver essa pistola aqui. Caramba, eu tenho... Eu tenho muita arma aqui, pessoal. Fuzil. Deixa eu ver um fuzil aqui que eu não tenho munição pra me jogar fora. Esse aqui tem também. Eita, mano. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui eu não tenho nada. Vou jogar esse aqui fora, pessoal. Pelo Molotov. Eu vou... Eu vou... Olha. Ih. Será que temos que levar assim? Deixa eu abrir aquela porta pra mim ver se eu mato esses caras aqui. Toma! Queimem! Queimem! Queimem todos! Ui, ui! Eu sou... Eu sou queiro. Ui. Ui. Queimam! Nossa, o açougueiro ficou preto, mano. O açougueiro não morreu ainda. Pera aí, seu açougueiro. Vai tomar ativo de magnum na fuça, mano. Toma! Carrega aí. Ah, ele ficou preso ali. Uh, o açougueiro ficou preto. Torrou, ó. E eu que fiquei preso aqui agora. O açougueiro tá doido, pessoal. Ui. Ui, açougueiro. O açougueiro tá doido. Toma. Toma aí. Toma! Toma! Ui, subiu! Não! Sai! Ai! Eu fiquei preso! Ai! Não, não, não! Ah! Açougueiro, maldito! Por que que eu fui mexer com ele? Podia ter deixado ele quieto. Ah, mano. Vamos ter que entrar lá novamente. Oi. Pode ficar aí. Deixa eu matar. Bom que a gente ganha XP. Agora eu não sei. A gente vai ter que levar, tipo, de um a um aquele material pro cara lá. Onde que eu entro aqui normalmente? Ei, se o açougueiro estiver lá, hein? Eu podia usar o machado, né? Cadê o machado? Lá, 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 lá. Hum, bá, bá, bá. Machado. O machado. Troca aqui. Exato. Bora lá. Tomar com o açougueiro. Olá, açougueiro. O açougueiro tá doido, pessoal. Morreu! Não, ainda não. Poxa, o machado é forte, hein? Deixa eu matar ele aqui agora. É, açougueirinho. Tostadinho. Cara, muito foda. Tá muito foda. Beleza, vamos pegar, então, esses componentes aqui e levar pro cientista lá, né? Primeiro vamos abrir isso aqui. Tem que segurar, né, Noturno? Abrir. Beleza, vamos pegar. Nossa, mano. Será que temos que ir lá? Levar pra ele? Sim, lógico. Tem que ir, mas será que temos que ir de a pé? Ah, vou jogando, assim. Daqui! Isso, bom, né? Aproveitar. Não, é o jeito mais fácil. Um jeito mais fácil, pessoal. Bom, eu vou lá pegar o outro. Vou fazer assim. Ah, não dá pra pular aqui. Vou ter que fazer assim, pessoal. Mas cadê o outro? O outro... Eu acho que eu tô fazendo errado. O outro tá ali dentro. O outro tá aqui nesse outro local. Deixa eu ver o que tem aqui. E aí é útil? Não. 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 Não é aqui. Eu acho que temos que entrar na porta ali, pessoal. É... Eu acho que é aqui, ó. Só que não. Deixa eu matar esse cara aqui. Olha, ele ainda me surtou. Ele tá aqui dentro, pessoal. Como que eu faço pra entrar aqui? Não sei. Enfim, vamos levar esse outro, então. Já que não dá pra levar... Dois ao mesmo tempo. Bora levar o outro, já. Eu não sei se tem só um. Ou é dois. Talvez só tenha esse aqui e outro dano rata, né? Eu acho que é. Não sei. Vamos ver. Se tiver outro, a gente vai lá buscar. Ah, velho. É um maior saco. Não dá pra correr com esse aqui. O cara é muito fraco. Pra não conseguir correr. Ah, vou jogar aqui. Ah, eu não pedi pra abrir a porta, mano. Não pedi. Toma. É, estamos chegando já? É, eu acho que era só isso, pessoal. Eu tava... Doido. Eu tava doido. Na verdade, aquele outro sinal ali pra gente colocar o produto. O componente. Não, não é aqui, não. É aqui. Cadê? Eu acho que é, mano. É aqui, ó. Ai. Aqui, ó. E subimos de nível mod veneno tóxico. Beleza, vamos falar lá com o Dr. West, então. Pediu pra lá, pra falar com ele. Ah, vamos aproveitar e subir de nível aqui, né? Olha, dá pra... Aumentar a resistência. Poxa, pessoal. O que que é esse último aqui? Hum... Os compartimentos da nossa mochila. Ok, seis compartimentos. Eu acho que dá pra pegar mais itens, né? Ao invés de ficar descartando. Os partidos... Os partidos estão começando a se encaixar. Kuru é endemic entre a população nativa aqui. Mas o período de incubação pode levar até 12 anos. Eu posso, mas essa nova quest aqui vai ficar por um próximo vídeo. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem aquele like que ele favorita aí pra me ajudar na divulgação do canal. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam. Então, até uma próxima. Um abraço. Falou. Fui!